Música Ah, mas não! Ah, mas não tô! Ó! Alguém tomou uma lata! Alguém tomou uma lata! Você viu isso? Tem que ficar ali! Alguém tomou uma lata na média! Alguém tomou uma cançada! Certo! Você viu? A bola é cheia, eu não lembro. Na besta, só a bola na besta. A bola é cheia, eu não lembro. A bola é cheia, eu não lembro.